Convidadas, hein? Convidadas. Não vou falar com corintiana, não. Troca, troca! Uma é corintiana, a outra deve torcer pra Ponte Preta. Apesar de que o PDV é palmeirense. Ô Manília Ruiz, entra ano, sai ano, você fica corintianando, você não vai parar de corintianar? Hein, Manília Ruiz? Olá, bom dia, mas tem alguém que quer te mandar um beijo. Peraí, fala. Ai. Oi. Oi. Fala tudo bem, Milton? Tudo bem, Milton? Estamos tchan-tchano, como a gente fala lá em Minas. Ela tá perguntando se tá tudo bem, tá perguntando se tem vaga na idícola, lá em Nova York, pra gente passar férias. Não, tá. Meu filho que tá aqui, tá fazendo um retrofit lá em Upper East Side, porque o outro lá de Wall Street, 20º não sei quanto andar, tá alugado. Então arruma um quartinho de criança lá, a gente se aperta. Você pode ir pra Miami, porque lá só mora a minha neta mais velha, a Julia Beatriz. Julia com G, entendeu? Ela tem lá um apartamento que cabe aos 13, e ela tá sozinha. Olha aí, Marília Ruiz. Marília, colocar a senhora no ar aqui no YouTube, hein? Você viu? Que chique. Como é que você tá bonita? Você não era tão bonita. O que que foi? Trocou de marido, né? Trocou de marido. Não, eles escolheram uma foto boa pra enganar o público. Você tá assistindo aí, né? Tô vendo aqui. Mas, e o que que você acha da Alessandra do Vale? Do Vale, tem background na história da comunicação esportiva desse país? Tô achando que ela tem pedigree, hein? Igual esse cachorro que você me deu e não mandou a ração pra ele comer. Tá magrinho. Ah, mas eu mandei o Messi pra você. Então, o Messi. O Messi é bonitinho e tudo, mas tá passando fome. Que você falou que ia dar comida do cachorro e não manda. É que eu não trabalho mais pra Magnus, entendeu? Eu perdi o contato com eles. Pô, e compra no mercado. Você tem algum mercado? Ah, eu não tenho um saco pra ir no supermercado mais. Mas, ô, Alessandra do Vale, como é que vai? Como é que você se sente com o sangue azul do teu pai, hein? Bom dia, meu querido Milton Neves. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os ouvintes aí com essa sua imensa audiência, Milton. E eu não poderia deixar de hoje ligar pro Gui, que eu queria dar um abraço pra você, porque você é o Pelé da comunicação. Você nunca terá concorrência, meu caro Milton Neves. Você é o Pelé da comunicação. E eu me sinto honrada de ter esse sangue azul e de ser sua amiga também, viu? É uma honra. É uma honra ser sua amiga, Milton. Nós temos muitas histórias juntos aí. Eu tive o privilégio de estar com você quando você estreou no Grupo Bandeirantes, lá no Super Técnico. Nossa, foi muito grande. Um marco da minha vida. O melhor programa esportivo da televisão brasileira de todos os tempos. O Super Técnico da Band. 99. Isso, isso. Em 99, Milton, eu queria te parabenizar por toda essa sua carreira única, incrível, impecável. Eu acho assim que a gente se desligar de uma carreira tão bem-sucedida é pra poucos, Milton. Porque você tá com os holofotes em cima de você e sempre esses holofotes estarão sobre a sua vida, meu querido. Você é uma pessoa muito iluminada, muito bem-sucedida e muito invejado também. O que tem de inveja de gente mau caráter, sem talento, figura ordinária. Escuta, quantos filhos e netos... Não, não, filhos não. Quantos netos ou bisnetos hoje temos de Luciano do Vale, o maior da história? Dez. Dez netos. E bisnetos, ainda não? Não, ainda não, Milton, ainda não, mas eu até fiz questão de estar, né, pedir pro Gui pra entrar com você ao vivo, pra aproveitar essa sua imensa audiência, Milton, porque... Não, esse programa arrebenta mesmo. São seis horas de puro jornalismo esportivo. Eu faço mudo, melhor que quer um. Sem dúvida nenhuma, Milton. E eu queria dar pra vocês de primeira mão essa notícia que foi assim que me levantou, né, por toda uma tragédia que aconteceu na minha vida familiar. Todos sabem, né, que eu perdi meu filho mais velho por latrocínio. E não é fácil, né, pela lei da vida. Isso é algo, assim, muito desafiador pra gente que fica sem compreender as razões da vida, né. Mas, assim, Milton, eu tô com pessoas muito sérias e a gente tá lançando, né, de Sorocaba, tá, da terra da Magnus, de Sorocaba para o mundo, o Instituto Luciano do Vale, meu querido. Opa, não sabia. Bela notícia. Sim, Milton. Eu faço questão... Ele é o maior da história. Tivemos locutores e temos locutores monumentais. Geraldo Zé de Almeida era uma maravilha, entendeu? Mas o Luciano do Vale foi o Pelé da transmissão esportiva de futebol. Pelé. É o maior elogio que a gente pode dar. E, meu querido, a gente vai fazer um trabalho entregando riqueza e valores pra milhares de famílias, né. A gente começa em Sorocaba, mas a gente sabe do legado dele, impecável, né, servindo a nossa pátria amada Brasil e a gente vai continuar nessa mesma estrada dele e usando o esporte como ferramenta de inclusão que a gente sabe do poder de transformação e até de lidar com vitórias e derrotas através do nosso esporte, Milton. Alessandra, é o seguinte. Hoje de manhã, quando você entrou às 9h15, você meteu o pau em jornalista homem e mulher que tem time. Tem que ser como eu, sou imparcial, entendeu? Agora, você criticou a Marília Ruiz, porque ela é corintiana das malas. Como é que a gente faz, hein, Alessandra? Não, Milton, eu não critiquei. O Milton vai me colocar numa saia-juta no seu último programa. Marília, é mentira. O Milton está tendo certeza que é mentira. É uma saia-juta aqui pra mim, Marília. Tenho certeza que é mentira. Eu respeito que você é corintiana e você respeita que eu sou São Paulino e Ponte Preitana, porque eu tenho juízo, porque é o time de coração do meu pai. Ponte Preta, como ele falava bem da Ponte Preta, hein. Teve uma época que a própria revista Veja pôs na capa. Luciano do vôlei. Isso. Sensacional essa. Não sei quem que sacou isso na editora Abril, mas foi um negócio maravilhoso. Inclusive, nós vamos ter o vôlei, já o vôlei de alta performance do Instituto Luciano do Vale, o vôlei de Sorocaba, o feminino que está fazendo um trabalho extraordinário aqui. Então, assim, Milton, eu vou convidar você, a Marília, todo mundo do Grupo Bandeirantes e todos os amigos jornalistas para o lançamento oficial do Instituto que vai ser aqui em Sorocaba, com uma partida do vôlei de Masters, a geração de prata do Brasil, e a gente vai fazer aí o lançamento oficial e você já está... Eu vou ir buscar você na sua casa, viu, Milton? Será um prazer, viu? Eu vou te buscar aí na sua casa. Você está convidada também, viu, Marília? Eu vou, eu vou. Eu estou pertinho, eu vou sim. Ela prometeu ir na minha casa, na minha adega, não foi até hoje, essa Marília Palmeirense. Você não mandou endereço? Não. Você me convida... É só chegar lá no condomínio e falar que a terra, a casa do Milton Neves, que eu esqueci de deixar você entrar. Cara de pau. É a casa mais chique, viu, Marília? É a casa mais chique. É o palácio do Milton Neves, viu? Não passo da portaria desse condomínio, Alessandra. Eu não tenho roupa. Eu já busquei uma vez ele lá para uma palestra que ele fez em Bauru, para sacudar de odontologia. Você precisa ver que casa. A casa dele é impecável, viu, Marília? Muito bem. Nós vamos lá. Ele querendo ou não, agora a gente vai lá visitar ele. Mas é a casa mais triste do mundo. Não é, não. Para de boas. Não é, não. A casa é muito grande mesmo, mas a delícia não está lá, então... E eu sinto ela lá. Então não é triste. Então não é triste. Tem todas as lembranças dela, não é triste. Para de bobeira. Vamos falar de coisa importante. Fala um pouco aí do Corinthians. Põe o hino. Ela determina. Ela é fogo, essa moça. E se não ser se o Corinthians, hein, Milton Neves? É, se não ser se o Corinthians... 40 mil anos de jornalismo sem o Esporte Clube Corinthians Paulista. Onde você ia estar? Ia ter casa grande? Sem o Corinthians e o Flamengo, meu amigo, metade da crânica esportiva vai pescar. Então... É os dois que carregam na cacunda. Vai, Corinthians! Não põe esse Zaidan, não, que eu não gosto dele. Vai, Corinthians! Ele está uma máscara. Você viu os bois que ele tem, vacas e bezerros no sul de Minas Gerais? Eu vi, está demais. Nossa senhora! Você expandiu os seus talentos fazendeiros, cafeiros e bovinos para o Grupo Bandeirantes. As pessoas agora pegaram gosto, ué. Isso mesmo. Como é que vai, então, querida? Do Vale, sempre, eternamente, parabéns ao teu pai. Um marco na história da comunicação esportiva nesse país. Não é só na televisão, não. Narrava muito no rádio também. Em Campinas e em São Paulo. Ele entrou na rádio Excelsior. Narrava muito tudo. Ele fez a história do Maguila, cara. Uma vez na Bandeirantes teve uma luta do Quebra-Ossos contra o Maguila. Seis da tarde. O Bandeirantes deu um dos maiores ibopes da história. Luciano do Vale narrando. Entendeu? Mas o staff do Quebra-Ossos, na época, nunca fomos tão roubados. Ele bateu no Maguila o tempo todo. E aí perdeu por pontos. Mas tem choradeira, tem tudo quanto é esporte, não é mesmo? É verdade, Milton. E eu até queria aproveitar essa sua imensa audiência e mandar um abraço lá para todo o clube lá dos Masters esportivos, lá de Presidente Prudente, que eles estão todos sintonizados aqui com a gente nesse momento. E lá tivemos grandes histórias lá na Prudentina. E está todo mundo aqui falando. Fala para ela, manda uma fala para o Milton, mandar um abraço aqui para o Presidente Prudente, José Energias, Zé Fiquieri. Então, Milton, manda um abraço lá para a Prudente, que a Prudente também te ama, viu? É, eu sou cidadão prudentino. E a Prudentina, para ganhar dela lá na cidade dela, em Presidente Prudente, era a coisa mais difícil do mundo. Tinha um goleiro chamado Glauco, revelado pelo São Paulo, o Modesto, que jogou no Santos, está no céu, morreu em São José do Rio Par, terou de São Paulo, perto da minha terra, ali no sul de Minas. E era um time encardido, como fala o Caipira do Alexandre Pretzio. Entendeu? O Presidente Prudente é uma potência hoje, inclusive em rádio e televisão. E o meu marido, aproveitando o meu marido, assumiu lá a Rede Globo, a TV Fronteira, a Rádio CBN. Ele está lá agora, ele está dirigindo lá com a comunicação do Paulo Lima. A gente deve conhecer o Paulo Lima, que é dono da TV Fronteira, e ele está lá agora, viu, Milton? Você está até convidado para fazer uma visita lá para a gente e dar um show lá na CBN. Eu vou sim, vou pegar o jatinho do Mauro Betti, é um pulinho, ida e volta, porque de carro não chega nunca, viu? Chega sim. Tem várias viagens, bronzeando, bronzeando. Ô, querida, muito obrigado, grande ano, viva Luciano do Vale e todos os do Vale. Você não tem um gol do Luciano do Vale aí, meu filho? Tem que ter. Enquanto isso, eu vou falar com a Marília Ruiz, a maior palmeirense que eu conheci na minha vida. Marília, um beijo, minha querida. Um beijo. Um beijo de quatro abençoado para você, viu, minha querida? Para nós, Alessandra, vamos nos ver mais em 2024. Feliz ano novo. Com certeza, minha lindeza. Milton, você sabe que você mora no meu coração, tá? Um beijo no meu coração. Amo você, amo sua família. Um beijo, meu amor. Falar em família, muito obrigado. Para a família do Vale, ouça só. Parece errou, vamos ver o Bágio. Vamos ver o Bágio, vamos ver o Bágio, vamos ver o Bágio. Agora, Brasil campeão do mundo! Bágio, campeão do mundo! Bágio, campeão do mundo! Bágio, campeão do mundo! Não há palavras para descrever o gol de Rico! É de placa, de placa, de placa! Esse... Esse bordão dele, estão copiando até hoje, entendeu? Ô, do Vale, querida, muito obrigado, um grande abraço para os seus filhos e para os seus netos, tá bom? Obrigada, meu querido, obrigada por fazer a gente ficar tão emocionada com as narrações do meu pai. Um beijo que valeu, finato! Beijão para vocês! Beijo, Alê! Ah, peraí, só uma coisinha. Porto de Galinhas, que eu nunca tinha ouvido falar, pela Bandeirantes, o Luciano do Vale batizou aquela cidade, as margens lá de muita água e ele foi, se ele candidatasse lá naquela região do Brasil a prefeito, deputado federal, não sei o quê, ele ganharia. Porque Porto de Galinhas era... Ninguém falava. Luciano do Vale tinha todo o equipamento lá no apartamento dele, na cara do mar lá, entendeu? E ele narrava tudo lá e botou no mapa do Brasil o Porto de Galinhas. O pessoal lá tinha que fazer uma estátua. Eu sou do tempo da estátua, hoje falam busto. De Luciano do Vale. Beijo para... Ah, tem, meu querido. Lá tem. Ah, tem? Tem. Então tem que fazer a segunda. Vamos fazer a segunda. Vamos lá fazer, vamos dar essa ideia para ele. Não, meu pai foi... Meu pai, ele promoveu muito aquela região lá do Pernambuco. E assim, quando a gente chega lá e fala, né, que nós somos um do Vale, o pessoal coloca tapete vermelho para a gente, meu doutor. O povo pernambucano tem muito carinho e tem muito respeito pelo meu pai. E no nosso YouTube aqui está Luciano do Vale, empunhando o microfone da Bandeirantes. Que loucutor, meu Deus do céu. Uma honra de trabalhar com ele uns tempos. Tudo de bom, menina. Menino, fica com Deus, tá? Alegria, alegria, Milton. Um beijo no coração. Obrigado. Para você também. Ô, Marília Ruiz, e aí? Você já esgotou seu estoque de torcida para o Corinthians. Você tem que mudar de time, moça. Não consigo. Essa altura do campeonato, apesar dos dissabores dessa temporada, né? Ah, se não cesse o Corinthians, né, Milton Neto? O cesse é sensacional, do meu amigo Neto. Se não cesse o Corinthians, você estava capinando o Roça lá em Muzamim. Pois é. Estaria mesmo. E daí? Entendeu? E você não ia poder agora, poder aproveitar suas netas, seus filhos, se não sei se o Corinthians não tinha Miami, não tinha fazenda, não tinha tantos amigos que você construiu em volta dessa história do futebol que você fez. Então, acho que ele está na hora de mudar de time. O Corinthians foi fundamental mesmo, viu? Está na hora de você mudar de time que a gente está precisando, que o ano foi duro, hein? Nossa senhora. Para de falar isso, hoje em dia de festa. O meu ano foi ruim, mas o seu foi um pouquinho pior, né? Porque o nosso Santos também, meu Deus. Nossa, caímos. E dê um beijo. Ia falar hoje à noite, né? Hoje é sábado. É domingo. Então, hoje à noite tem o apito final do Zé Ferreira Neto. Me ajudou muito na vida. Deixa eu te falar, você precisa saber de todos os jeitos, de todos os elogios, de todas as jornalistas que você influenciou, que você ajudou. Muito obrigada, Milton. Ô, menina, que isso. Você que me ajudou. Você é a mulher que melhor entende futebol nesse país. E adoro também a Lívia Nascimento. Mais conhecida como Lívia... Nepomuceno. É um sujeito burro, viu? Ô, Manília Ruiz, calha o maior Corinthians da história. O maior Corinthians da história é o que eu vi jogar é o de 99. Qual é o time? Com o Dida no gol. Dida. É, com o Dida no gol. Mas eu acho que o maior Corinthians da história para o corinthiano sempre vai ser o de 2012, né? Mas o melhor Corinthians... O melhor Corinthians é que tem Edilson e Luizan, que tem Marcelinho e Ricardinho, que tem Kleber, que tem Dida, que tem Gamarra. Esse é o melhor Corinthians da história. Mas acho que o Corinthians que vai ficar na memória de todo mundo é o Corinthians que fez história, porque o maior jogador da história do Corinthians sempre vai ser o Cássio. Então, por tudo que ele ganhou e por tudo que ele deixou que o Corinthians não perdesse. Como eu joguei bola e a senhora não jogou, o maior jogador da história do Corinthians chama-se Luizinho Pequeno Polegar, que vocês sacanearam, mandaram ele embora para os Juventus. Aí, no Campeonato Paulista, ele arrebentou. O Corinthians levou de volta. Não tinha que ter solto ele. É, não. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer... Aliás, desculpa. Eu sou jogador de futebol, mas tem uma coisa que a gente não sabe fazer no Brasil e é dirigente, né? Ah, isso você tem razão. Também era uma grande jornalista. Entendeu? No Limão, ela faz 50 litros de limonada, entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que eu entendo futebol porque eu joguei, né? O Luizinho Polegar... Algum quê? Pedrinha no lago? Não. O Luizinho Pequeno Polegar era muito melhor do que o Messi. Certo. Eu vou ter certeza que você não tinha nascido. Então... Ele era um terror. E você sabe... É uma pena que a gente... Então, mas isso é uma outra coisa que eu preciso dizer. E eu já disse várias vezes para você. Se a gente tem alguma memória futebolística no Brasil, se a gente consegue não falar do Luizinho Polegar, que é um cara muito conhecido, fez muito sucesso no Coensinho, mas de outros tantos jogadores, o Brasil deve isso a você. A CBS não faz, as federações não fazem, os clubes não cultivam. Você não criou só o pós-jogo. Como todo mundo conhece hoje, como se fosse uma coisa que chegou no Brasil junto com o Charles Miller. Você inventou um futebol que existe depois dos 90 minutos. E você inventou também a gratidão aos ex-jogadores. Isso a gente deve a você. Se não cesse ele, jogador do passado, ih, rapaz, a coisa ia estar cheia, viu? Querida, sucesso para você, para a Lívia, vocês fazem uma dupla espetacular. Não é agora que eu estou falando, eu falava durante o programa, o terceiro tempo. Vocês sabem tudo de futebol. E é raro, hein? Um beijo para você. E é nóis! Vai, Corinthians! Vai, vai, Corinthians. Milton, um beijo enorme. Um feliz 2024. E a gente já tem várias coisas combinadas para janeiro. Não vai esquecer e atende o telefone. Tá bom? Você acredita? Vou ser sincero. Meu filho está aqui, ele sabe. Eu não sei mexer nesse trem. Eu tenho dois celulares. E um está mudo. Pô, pessoas amigas, pessoas importantes ou desimportantes, eu não consigo atender porque não toca. Vou mandar instalar um orelhão lá na sua casa. Isso mesmo? Para ver se você sabe mexer. Um beijo. Um beijo para você. Um abraço no maridão e na minha Olivia, hein? Ela está falando aqui. Ela está com o Messi no colo para cima e para baixo. Então conta quem que é o Messi. O Messi é o cachorro que apareceu na minha casa depois de você falar que eu tinha que ter um cachorro. E aí parece que você enfiou um cachorro aqui dentro de casa, mas não manda comida para o Messi. O Messi é o quarto, é o meu quarto filho. É, então. Realmente, até eu, né? Não fico sem... Nós chegamos a ter com a Lenice seis, sete cachorros. Sobrou só uma. A Ellen, que dorme comigo. Minha filha é nova, entendeu? Muito bem. Eu não imaginava nunca que eu ia ser tão... Eu sou tão apaixonado por ela quanto sou santista do Pelé, entendeu? Mas um beijo para você, menina. Melhor jornalista deste país. Um beijo para você, Milton. Obrigada por tudo. Seja muito, muito feliz no ano que vem. Muito bem. Feliz no ano que vem. Muito bem. Feliz no ano que vem. Muito bem.